Oi gente, tudo bem? Como é que tá essa vida de concurseiro aí? Vim falar pra você hoje um pouquinho sobre o curso do DETRAN, que é um concurso que está com vagas abertas, tá? Ele tá com o edital aberto, totalizando 250 vagas, mais cadastro de reserva. Ou seja, tem um total de 350 vagas pra você, pra você poder chegar ao seu cargo público, a sua tão sonhada carreira pública e, certamente, né, estar lá aprovado com o AIP. Esse curso que nós oferecemos, ele oferece pra você as matérias que estão sendo cobradas dentro do edital. Então, tem informática, língua portuguesa, conhecimentos gerais, atualidades e ética, legislação de trânsito, a conhecida CBT e a legislação normal, né, dentro do trânsito. Ele tem uma duração de seis meses, totalizando aí todo o período da sua aprovação e da sua potencialização, tá? Ele é um curso bem bacana, bem completo e, certamente, você conseguirá chegar ao seu objetivo. Precisando de mais informações, ficou com alguma dúvida, ficou com alguma coisa ainda que eu não tenha esclarecido pra você, me procura, vem falar comigo que eu tô aqui à sua disposição pra esclarecer todas as suas dúvidas e, ó, garante um super desconto pra você, beleza? Me chama no WhatsApp, que é o 459-9911-4504. Te aguardo. Beijo!